Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Uniround, com parte da equipe de Teleradiologia. Então estamos aqui hoje eu, Marília, a Paloma, a Ilô, a Day e a Alice. E a gente vai discutir dois casos da nossa rotina de Teleradiologia. Lembrando que esse é um conteúdo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Se tiverem qualquer comentário, qualquer colocação, a gente fica à disposição. Então vamos lá, meninas. Vamos começar o primeiro caso. O primeiro caso é de uma gaivota, um gaivotão com idade indefinida, com um histórico de que foi resgatado no dia 28 de abril, próximo a uma colônia de pescadores, sem conseguir voar. Apresenta lesão de pó do dermatite severa em membro pélvico esquerdo, com fratura do dedo 2 do membro pélvico esquerdo. Como sinais clínicos, tem lesão de pó do dermatite severa em membro pélvico esquerdo, com fratura do dedo 2 do membro pélvico esquerdo na palpação. Aumento de volume e temperatura da articulação tarsofalângica direita. Suspeita de fratura de dedo 2 do membro pélvico esquerdo e subluxação de articulação tarsofalângica do dedo 2. Vamos ver então o que a gente enxerga nesse gaivotão. Vamos colocar as imagens mais focadas. Acho que esse caso é da Má, né? Ela não conseguiu estar com a gente aqui hoje. A gente vai avaliando e depois vê o laudo. Alguém quer ir falando comigo aqui as alterações? Preferem já ir para o laudo? Vou estar mais focada aqui. Uma possibilidade óssea, né? Bem evidente aí nessa falange. Parece que falta um pedaço, né? Bem distante a falha. Com o aumento de volume, né? Dos tecidos mortos. Bem distante essa falha, né? Parece que entre essa falange, a falange mais distal, não está muito certa a relação articular aí, né? Uhum. Bem estranha. Parece que tem aumento, é um pouco medial, né? É. Tinha suspeita de subluxação também, né? Uhum. Verdade. Parece que tem um pouquinho de lise, não sei se aqui é proliferação ou se é um fragmentozinho também que tem junto dessa área aqui, né? Tem uma... A opacidade da imagem ficou meio granulada, né? Aqui a média lateral, bem afastada, né? As mesmas alterações, né? Por essa já parece que tem luxação, né? Tá bem distante uma falange da outra. Bem distante. E a deslocada, né? Uma mais dorsal aqui, né? E aqui do membro direito, membro contralateral. Mais um aumento, opa, um aumento de volume, né? De tecido mole. Vamos ver o que a Má colocou, então. O laudo. Radiografia de membro pélvico esquerdo, com foco em tarso-metatarso, incidências ortogonais foram obtidas, além do membro contralateral, com fins comparativos. Descontinuidade óssea em primeira falange do segundo dígito do membro pélvico esquerdo, com deslocamento dorsal do segmento distal em relação ao proximal. Associada à lise óssea da porção distal desta falange, com perda parcial da relação articular interfalangiana proximal, e aumento de volume de tecidos moles adjacentes. Eu acho que bem dentro do que a gente viu também, né? Aumento de volume de tecidos moles adjacentes à porção distal de tarso-metatarso direito, e proximal dos dígitos do membro pélvico direito. Outras estruturas musculoesqueléticas visibilizadas dentro da normalidade. Acho que é isso, né? Vocês veem mais alguma coisa? Ou descreveriam diferente? Acho que talvez eu só colocaria perda total da relação articular, né? Por essa aqui, né? Por essa daí, isso. A gente fica em dúvida se é tanta perda óssea, se já é perda da relação, né? Perda da relação articular. Acho que encaixa bem, né? Que seja uma perda total, né? Vamos ver a impressão, então. Fratura patológica de primeira falange do segundo dígito do membro pélvico esquerdo, e subluxação da articulação interfalangeana proximal do mesmo dígito, com edema local, possivelmente secundários a osteomielite, de acordo com o histórico de poda dermatite severa do paciente. Aqui talvez desse pra falar em luxação mesmo, né? Alterações de tecidos moles adjacentes ao tarso-metatarso, e dígitos de membro pélvico direito, tem edema local, artrite incipiente como principais diferenciais. Acho que artrite é bem importante de citar, né? Com esse histórico de poda dermatite, né? Tem uma colocação que a Elo trouxe pra gente, que eu acho que é interessante a gente já falar, que é de um diferencial pra essa área, que seria de sequestro ósseo. Ela até trouxe aqui, vou passar uns slides pra gente encaixar. Que o sequestro ósseo seria um fragmento de osso que perdeu o suprimento sanguíneo, por isso ele não é mais viável, e que ele pode ser parostial, cortical, intramedular, ou um fragmento de fratura. E eu não sabia dessa informação, que podia ser de um fragmento de fratura. E ele pode ser estéreo ou infeccioso, e talvez se encaixe nesse caso, né? O sequestro clássico é reconhecido como um fragmento de osso esclerótico de margens bem definidas, que seria o sequestro, já do por, ou separado do osso original por uma zona radiolúcida, que é circundado por osso esclerótico, que é o invólucro. Em alguns casos, um trato de drenagem, que é a cloaca, surge da área necrótica radiotransparente ao redor do sequestro e se estende até a superfície da pele. Então, uma possibilidade do sequestro seria que essa área aqui fosse, né? O sequestro em si, com o invólucro e aqui a cloacasinha, essa área aqui radiolucente. Acho que faz bastante sentido, né? Com os achados e o histórico de pododermatite também. O que vocês acham? Sentido. Sentido, né? Talvez dê pra gente incluir aqui, né? A Alice também achou parecido. Obrigada, Alice. A Alice está participando camuflada com a porta-voz, né, Paloma? É, só pelo chat. Talvez botar que é possível sequestro ósseo parece estar associado, alguma coisa nesse sentido. É, o que sequestro pode ser um outro diagnóstico diferencial. A Alice falou que eu estou psicografando ela. Sinistra. É, eu acho que é importante principalmente porque como o sequestro indica uma área desvitalizada, né, isso mudaria a conduta, né? Não adianta ficar tratando, tentar estabilizar uma fratura com essa porção. Sem tirar esse sequestro. Até fui procurar, a Lu também procurou, né, um pouco de artigos, assim, sobre sequestro e graves. Eu não encontrei muita coisa, assim, específica, mas só citava alguns casos de não-união ou má-união ou união retardada por conta de sequestro também, que daí, só depois da sequestrectomia, acho que é, né? Que daí conseguia... Mas teve aquele caso, lembra, Mari, que o Sandro... É Sandro o nome dele? Mostrou lá pra gente naquela fratura que ele deu com a aula e o do Tiago, lembra da fratura com o sequestro? Ah, sim. O... O Gilio, né? O Robson? Isso, o Robson. Eu sempre confundo o Robson com o Sandro. Esse mesmo, o Robson, que ele mostrou aquele sequestro da fratura lá. Mas não era em aves, né? Não era em aves, eu acho que era em cão, né? É. Eu acho que é bem importante, né? Colocar como possibilidade nesse caso, né? Eu não tinha pensado também, eu cheguei a ver esse caso Camar até no dia. acho que é bem importante lembrar dele, né? Porque a gente via mais em grandes, né? E não costumo ver assim tão frequente em pequenos e em exóticos também. Então, foi indicado aqui citologia óssea ou biópsia e cultura da primeira falange do segundo dígito do membro pélvico esquerdo para elucidação diagnóstica e controle radiográfico do tarsio-metatarsio direito para acompanhamento das alterações. De qualquer forma, a cita e biópsia vai ser importante, né? E o controle do tarsio-metatarsio direito também para ver se progride, né? Talvez até uma avaliação de líquido sinovial ali do tarsio-metatarsio ali também seja interessante, né? O que vocês acham? Pensando no no artrite já começando. Ou não precisaria tudo isso? Será que dá para coletar? Eu não sei também. Fazer uma cita desse tecido mole aqui. Não sei se viria informação também. É tão pequenininho, né? É. Mas dá vontade, né? De funcionar esse aumento de volume para ver se é. Não sei também se seria elucidativo, né? Falar com o clínico para ver se faz sentido. Alguém de silvestres para ajudar a gente. É. Com o gaivotão. Vocês colocariam algo diferente, meninas? Concordam? acho que é isso, né? Dá para falar com o clínico nesse caso sobre a possibilidade de sequestro. E a Elon trouxe aqui para a gente também a nomenclatura dos dedinhos nas aves que dá para seguir uma sequência legal, né? Então, geralmente o o primeiro dígito ele tem duas falanges, o segundo dígito tem três, o terceiro tem quatro falanges falanges e o quarto dígito tem cinco falanges, então segue a sequência sempre tem uma falange a mais do que o número do dedo, né? Então aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dígitos com as suas respectivas falanges. E nas aves, né? A gente tem o tarso e o metatarso, né? Que são fusionados, não existe esses ossos em separado, né? Tem só um metatarsiano pequenininho aqui que seria o primeiro metatarsiano. Acho que é isso. Vocês têm alguma colocação desse caso? Não? Então vamos para o próximo. O próximo é ser a polona. Uhum. É o caso de um cão CRD de 13 anos não castrado com histórico de vômito persistente, prostração e apatia e suspeita clínica a esclarecer. E aí, o que você viu, Paloma? Bom, ele tinha a radiografia do tórax que agora eu não... Acho que eu não descrevi nada demais no tórax. Não me lembro. O que causou dúvida foi esse abdômen, né? Que tem essas alterações aí, essas mineralizações que... Olhando a VD parece até que está no rim, né? Mas aí na lateral não está. E aí a dúvida foi que, assim, está em topografia de alça, mas eu tive dúvida de identificar como estando dentro da alça, no lúmen mesmo. Não parece fazer um trajeto assim de alça, né? É, pois é. Pela lateral, eu cheguei a ficar com a impressão de poder ter, de repente, uma massinha, sabe? Tipo, ter um nódulozinho aí nessa região, isso, um contorninho. parece, né? É, mas eu não consegui... É, eu não consegui definir muito bem se era isso ou se era só sobreposição de alça. É, aí foi isso. E pela VD também ficou difícil de ver um contorno, né? De uma alça intestinal. E mesmo daquela área que poderia ser um contorno de nódulo, você perde também, né? Você vê o rim. É, Exatamente. A não ser que ela esteja totalmente sobreposta aí ao rim, né? É. Não dá pra ver também. Uhum. Aí, essa imagem... Alice tá falando que tem um mineralizado também na parede do abdômen. Que ela... A gente não tinha visto aquele dia. Na lateral? É. Acho que é. Na parede do abdômen? Acho que foi aquele ali que você mostrou mesmo na VD. Esse daí. Tem um pouquinho de artefato da placa, né? É. Também tem um pouco de artefato da placa. Eu não lembro se eu descrevi isso, mas... Acho que seria algo de menos importância também, né? É. Também acho. Vamos ver, então. Bastante coisa, né? Isso é um meio esquisito. Foram obtidas radiografias ortogonais de abdômen e tórax nas projeções lateral esquerda e ventro dorsal. No abdômen, presença de estruturas amorfas, particuladas, de densidade mineral, em topografia de alças intestinais. Talvez desse para colocar aqui em abdômen médio, à direita, mais só como a gente não está definindo bem se é de alça mesmo. Alças de intestino delgado distribuídas difusamente pelo abdômen dentro lateral direito apresentam diâmetro habitual e conteúdo misto, gás e fluido. O restante parece bem normal, né? Estômago repleto por conteúdo misto de radiopacidade em gás e fluido alimentar, em topografia normal, colo em sua posição habitual, pouco distendido por conteúdo misto compatível com fezes e gás, silhuetas hepáticas e esplênicas com radiopacidade, dimensões em topografia habituais, silhuetas renais tópicas com superfícies lisas e dimensões normais, espaço retroperitonial e topografia de uretério sem alterações. Estima repleta por conteúdo fluido homogêneo, contorno regular, detalhamento abdominal normal e múltiplas espondilosos ventrais em corpos de vértebras ao longo da coluna torácica e lombar. Múltiplas, todas tem, parece, né? Tadinha. Ao longo de toda a coluna. Acho que aqui praticamente tudo normal, né? Só aquelas áreas mesmo minerais, né? Em tórax, presença de estruturas nodulares com contorno irregular com contorno irregular e aspecto grosseiro identificadas nos tecidos moles da região escáforo lomeral direita. Imagens semelhantes de menor tamanho são identificadas também dorsalmente a região de coluna torácica. Vamos ver. Isso aqui? Será que é? É, foi isso que eu descrevi que na lateral dá pra ver mais ou menos assim, dorsal no meio dos tecidos moles dorsais. Aí, tá vendo? Aí eu descrevi porque eu não sabia se podia ser o cachorro latino se podia ser um ódulo, um né? Uma surgidade, né? O artefato pela placa em alguns CRs eu já vi formando umas manchas esquisitas assim de artefato. É, ou às vezes até do pelo, né? Se o pelo tá molhado alguma coisa assim. Mas aparece perto da pata também, olha, perto do número. Aqui, né? É. Aqui também. E um pouquinho também. É, pode ser uma surgidadezinha também, né? Talvez tava com os pelinhos grudados. E o restante normal, né? Silita cardíaca com dimensões e conformação normal, campos pulmonares com adiopacidade habitual, traqueia com calibre e trajeto preservado, vasos pulmonares, veia cava caudal e artéria aorta com calibre normal, mediastina e espaço pleural sem alterações, diafragma íntegro, e demais estruturas musculoesqueléticas dentro da normalidade. Sabe que essa conformação de tórax me deixa sempre em dúvida quanto ao tamanho cardíaco? Mas como o restante tá todo normal, né? Acho que... É, eu fiquei em dúvida também. Eu lembro que eu reparei nisso, mas o restante estava tudo normal e justamente o que você falou, essa conformação cardíaca não tinha nenhuma outra... Nenhum outro histórico também, né? Que... É... Que explicava... Que se pensa alguma coisa aí... Vasos tão normais, né? Alguns eu fico assim, será que tá diminuído? Será que não tá diminuído? É sempre uma dúvida a mim. Mas acho que esses tórax mais profundos mesmo aqui. É bom, vai. Deve ser. Outra impressão, então. Sinais radiográficos tem como diagnóstico diferencial o processo obstrutivo parcial crônico de intestino delgado e granuloma ou neoplasia com focos de mineralização. Recomendo ultrassonografia abdominal para avaliação complementar. Acho que os diferenciais são bem... Acho que eu colocaria da mesma forma. aquela imagem lateral que me deixou encucada que também fiquei em dúvida se pode ter uma massa ou sei lá da própria alça às vezes formando, né? Mas acho que... foi isso que eu pensei como se fosse uma massa assim da própria alça. A Alice está comentando aqui que abscesso pode ter mineralizações também. Às vezes cabe como diferencial. Abscesso crônico, né? Acho que vale colocar... granuloma... O que vocês acham a obsessão neoplasia? Vale como a gente não sabe, né? Está difícil definir. Como a massa X, né? É. Eu acho que... Eu concordo com a ultrassonda para avaliar se pode ter mesmo uma massa ali, né? Ou algum outro sinal. A gente não vê mais nenhum sinal de processo obstrutivo, né? Assim... Geralmente, quando a gente vê esse sinal de cascalho a gente observa alguma coisinha a mais. Não tem nesse caso, né? Mas fica... a dúvida. Dai, Alice, Elô... Vocês pensam mais alguma coisa? Não. Eu acho que pode ser muita coisa e tem que fazer outra ação. É isso aí, né? Colocaria para esclarecer, né? Pode ser tudo e tem que fazer outra ação para ajudar. Não vai dar para concluir, né? só pelo raio-x, né? Também acho, concordo. Imagens nodulares identificadas em tecidos noleos podem estar relacionadas a nódulos subcutâneos de origem esclarecer ou sujidades externas no plano do animal. Acho que é isso também. Às vezes ficam umas verruguinhas meio esquisitas assim também, né? Aquele... Nos púdulos, às vezes a gente vê, né? Um monte de verruguinhas, né? É. Eu concordo. Acho que eu não faria diferente. Talvez eu pensaria até mais na massa com mineralização do que no processo obstrutivo ou parcial crônico. Fica bem uma incógnita, né? Pela radiografia. Sim. Depois pede retorno, né? Sim, verdade. Então, a Elô conversou com eles. Eles falaram que queriam fazer laparotoma exploratória. Aí o dono não quis porque não tinha certeza se o paciente ia ficar bem. Levou o animalzinho pra casa e ele veio a óbito. Ah, que dor. Ficou sem... Não foi pra necrópice também. Ficou sem resposta. Não, ninguém nem sabe do cachorro. Ah, tá. Ficou incógnita mesmo. Sim. Infelizmente. Tadinho, né? Bom, será... Se ele veio a óbito rápido talvez fosse algo mais obstrutivo até, né? Do que... Não sei. É difícil falar alguma coisa, né? Se fosse uma neoplasia também poderia ter levado a alguma necrose e alguma outra coisa grata também, né? Eu acho que se fosse obstrutivo, assim, que levasse a óbito a gente ia... Não sei. Posso estar muito enganado. Mas pelo menos já um sinal de ruptura, algum gado livre, algum líquido. Porque... Ou algo mais... Ou alça mais delatada, né? Algum índio mecânico mesmo, né? Que não tem sinal. Ele morreu de respiratório. Vamos ficar no mistério, né? É. Ela trouxe aqui pra gente, né? Um pouco sobre o sinal de cascaia, né? Que seria a primeira opção ali de processo obstrutivo parcial crônico. Então, obstruções de estais parciais de longa data resultam no acúmulo de material granular opaco próximo ao local da obstrução. A dessecação da ingesta que fica presa proximal à obstrução. Então, vai mineralizando, ressecando mesmo, né? Aquela ingesta e fica com um aspecto granular, né? E mineralizado. Que coisa, né? Vamos ficar na curiosidade. A única coisa, talvez, agora que eu pensei que nada demais pro caso dele, coitada, ainda mais que a gente já sabe o final, mas talvez desse pra botar das espondilopatias, né? Como tem muitas e tem lombosacra também na conclusão, assim. Mas, coitada, né? Não faria muita diferença pra ele. É, acho que eu não dei muita atenção pra elas porque o histórico não não era, né? De dificuldade de andar essas coisas assim. Aí eu só descrevi. Quem é o gatinho? É a Ariel. Que fofa. É, só pra acrescentar, mas não vai fazer diferença no quadro dele mesmo. Quando eu tenho lomboscagem... É ela, Paloma. Daqui a pouco eu tento pegar ela, ela vai fugir. Não é assim, né? Não. Bom, acho que é isso, meninas. Vocês têm alguma colocação nesse caso? Agora a gente já sabe. Que dó que a gente não conseguiu fechar esse caso, né? Então mesmo. Fiquei bem colocada com essa área aqui, né? Bem... O que que ele veio mesmo que eu já esqueci de tanta informação? Vômito, frustração e apatia. Pois é. Podia até ver com isso aí então, né? Uhum. Não. Ficamos sem... Sem conclusão, né? Deixa eu ver isso aí. É porque tá bem específico, né? Uhum. Nessa imagem parece muito renal, né? Se viesse só essa imagem pra gente. Pois é. Foi a primeira que eu olhei. Eu falei, ah, legal, tá. Tem mineralização no rim. Aí veio a lateral. Isso é bom pra ficar o lembrete pras pessoas sempre fazerem as duas projeções porque a gente precisa complementar uma com a outra. Com certeza. Faz muita diferença, né? É, mas eu acho que o primeiro diagnóstico diferencial da Paloma é que esteja em alça mesmo porque tá muito distribuída, né? Uhum. É, não tá assim focal só, né? Pra ser uma... É, tá muito amorfo, assim. É. Bem esquisito mesmo. Que dó. Que dó. Que dó. Ficar no mistério. Bom, é isso então, meninas. Obrigada. Se alguém tiver mais alguma colocação ou se alguém que tá assistindo a gente também tiver visto algo parecido, tiver algum comentário pra passar pra gente, é sempre bom. Então, obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. E até a próxima.